Salve, salve galera! E aí? Tudo certinho com vocês? Espero que sim. Olha só pessoal, o assunto aqui hoje é Fortnite para Android, esse jogo tão esperado. Então meu brother, já deixa aquele like lá pra fortalecer o vídeo. Vamos tentar atingir aí mais de mil likes. Com sua ajuda, tudo é possível, meu brother. Não custa nada. Cola o dedo no like que já era, maninho. E é o seguinte pessoal, um recadinho bem rápido aqui pra você também. Participe do sorteio que vou fazer no início do mês que vem, tá certo? No dia 4, desse powerbank super lindo aí para seu celular e smartphone, pra você encarregar aonde você quiser. Ele aguenta até 4 cargas, 10 mAh. Participe do sorteio também, o link vai estar lá na descrição do vídeo. E boa sorte! É o seguinte pessoal, eu sei que vocês, assim como eu, estão muito animados aí para o lançamento de Fortnite para o Android, não é verdade? É, brother, não vejo a hora de jogar esse game aqui no meu smartphone. E a cada nova informação que eu tiver sobre o game, é claro, vou trazer em primeira mão pra você. inscrito aqui no meu canal. E as informações que eu tenho hoje é que no site oficial do game, eles lançaram uma nota lá dizendo que o jogo vai ser lançado para Android no meio deste ano. Então, nós já estamos aqui em maio, meio do ano tá aí, mês que vem. Então, vai ser o lançamento do game? Segundo o site oficial, vai ser sim. Bom, então vamos aguardar, né, brother? Vamos aguardar. E no site também foi divulgada uma lista dos smartphones que irão ser compatíveis com o game, tá certo? Então, meu brother, nesta lista se encontra smartphone desde os mais básicos e intermediários. Então, se liga aí que eu vou te falar a lista aqui agora. Veja só se o seu smartphone está aí. Bora! Bom, então aqui está a lista de celulares Android compatíveis com o Fortnite. Se liga aí. Motorola Moto E4 Plus, Motorola Moto G5, o Moto G5 Plus e o Moto G5S. Motorola Moto Z2 Play, Nokia 6, Razer Phone, Samsung Galaxy A5 de 2017, Samsung Galaxy A7 de 2017, o J7 Prime e o Pro de 2017, Galaxy Note 8, Galaxy On 7 de 2016, o Galaxy S9, o S9 Plus, o S8, o S8 Plus, o S7, o S7, o S7 e o DG. Sony Xperia XA1, o Ultra e o Plus. Sony Xperia XZ, o XZS, o XZ1, Google Pixel 2, o XL também. O Huawei Mate 1O, o Pro e o Lite, o AI Mate 9 e o Pro, o AI P10, P10 Plus e o P10 Lite, o Huawei P9 e o Lite e o Huawei P8, LG G6, LG V30 e o V30+. Pessoal, esta lista foi fornecida pelo site oficial do Fortnite, ok? A cada nova informação, assim como eu já disse, vou trazer em primeira mão para você inscrito aqui no canal Play Android. E claro, pessoal, vou ficando aqui, espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, dedo no like, é novo aqui, assistiu até o final, brother. Se inscreva aqui, seja feliz, maninho. E mais, e mais, e mais, já estou preparando o próximo vídeo aí, que vai ser pampa, brother. Vai ser pampa, vai ser demais. Então, aguardo você no meu próximo vídeo. Fique com Deus, até o próximo, valeu!